Olá, aventureiros! Tudo bom? Vem te caralhando com a gente! Pra quem tá chegando agora, prazer, eu sou o João. Prazer, eu sou a Bianca. E nós somos do canal Subindo Pelo Mundo. Pra quem vem lá do Instagram, sabe que rolou uma enquete pra saber o que a gente ia postar aqui no YouTube, né? Se ia ser ainda a continuação do passo a passo da construção ou o tour. Então, a gente teve a maior votação aí do tour, né? Pra conhecer como que tá a nossa casinha. Inclusive, pra você que tá acompanhando o Instagram, sabe que a gente já mora no Motorhome há quanto tempo? Fazer aí dois meses que já estamos morando no Motorhome. Exatamente. Então, nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês aí detalhadamente como é que ficou a nossa casinha, cada cantinho. Se a gente, por acaso, passar desapercebido, se tiver alguma dúvida, deixa lá o comentário, né? Já aproveita também, deixa o like se estiver gostando aí do nosso vídeo, tá, gente? E assim que terminar o vídeo, já compartilha aí com sua avó, papagaio, com o máximo de pessoas aí possível. Que tá ficando muito legal. E a gente vai mostrar tanto a van no dia, que é uma carinha, né? E a van de noite que tá lindo, né, amor? Muito charmosa. A segunda vez que tá muito charmosa. Inclusive, a gente tá falando aqui de dentro da van, já, né? Já é uma parte do... já é um cômodo da casa. Isso aí, então para aí de enrolação, hein? Bora aí. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Bom, aventura, a gente vai começar, então, mostrando a nossa casinha aqui, de fora pra dentro. Então, aqui é a tomadinha da parte elétrica. Tudo que a gente quer, a gente bota, liga aqui a tomadinha e aí vai carregar a nossa casa. Funcionando lá dentro a nossa parte elétrica. Aqui ficou o nosso suporte de step. Então, ficou bem bonito o suporte de step nosso. Ficou bom, porque o step, ele ocupa muito espaço lá dentro. E aqui, externamente, não ocupa tanto espaço. Já aqui do lado, a gente colocou o nosso portinha pra entrada de água. Esqueci o nome disso agora. É, eu também não lembro, mas é onde passa a mangueira pra encher a nossa caixa d'água. É, então tem a chave, a gente vem, abre aqui, põe a mangueira e é só ser feliz. Bom, como vocês podem ver, hoje tá ventando bastante, né? Então, a gente não abriu o toldo, mas o toldo já tá funcionando, ele tá bem funcional. Ele tem aí 3,5m por 2,20m. Tá bem legalzinho. E as lanterninhas de fora. Então, o tema aqui é, amor, pra mostrar. Então, tem essa lanterninha, que é pra clarear, né, o lado de fora. E mais uma lanterninha na parte da frente, que aí, quando a gente estiver aí de noite e quiser clarear aqui o lado de fora, fica super bacana. Colocar uma mesinha aqui, fazer um churrasco. Esperamos aí vocês, obviamente que esperamos vocês, né, pra compartilhar esse momento aí bem alegre com a gente. Já conhecemos aqui a parte de fora, agora vamos lá pra dentro da nossa casa. Inclusive, a gente já deu aquela faxina, lógico, né, que a gente tem que mostrar a expectativa. E vem aqui. Sejam bem-vindos à nossa casa. Bom, vou começar aqui pelo lado de fora, né, querido? Então, a gente começa aqui por essa mesinha auxiliar que a gente fez. Ela não ocupa o espaço na hora de fechar a porta, tudo, e ela é super útil. Então, na hora que a gente abrir aqui o todo, a gente consegue estender uma outra mesa, tem essa mesinha aqui auxiliar, ou até mesmo na hora que a gente vai cozinhar, a gente pode utilizar ela também. E pra fechar, ela é super fácil. Ela tem dois... São braços franceses, ou braços robóticos, não lembro o nome agora. Aí você aperta aqui, e ela desce. Ela fecha super bem. Bom, aqui é a parte que o João mais ama. Mostra agora ou mostra depois? Pode mostrar agora, amor, né? A parte que o João mais ama, que ele fez com muito carinho, super caprichado, que é a nossa adega. A gente fez aqui o espaço pra quatro vinhos. Então, era um espaço que ia ficar em vão, sem muita utilidade, o João teve essa ideia. Aqui a gente guarda temperos, azeite, óleo, então é bem fundo. E aqui a gente coloca o isqueiro, essas coisas, mas às vezes uma lanterna, pra ter fácil acesso. Aqui é o nosso fogão da Benatis, né? Ele é de duas bocas, e ele tem um forninho, que, gente, é ótimo esse forninho, super espaçoso. A gente tem algumas coisinhas aqui, né? Esconde é bagunça aí, né, amor? Na verdade, o motorhome é onde vai cabendo coisa, a gente vai colocando. E é super ótimo esse forninho. Aqui embaixo, a gente fez um gaveteiro, é um gavetão, então tem essa travinha aqui, porque a gaveta tava abrindo. E aqui a gente guarda todas as nossas panelas grandes, panela de pressão, liquidificador, então... Ficou um espação, galera, com um espaço aí bem grande, aí pra guardar tudo. Exatamente. Como são coisas pesadas, né, panela, é legal que ela fica na parte de baixo e corre super bem também. A gente colocou corrediço, então, ficou ótimo. A gente fez um charminho, né? A gente colocou essas nas estalheres, a gente colocou esses estalheres aqui, pra ficar mais fácil, né? Além de ser decorativo, fica mais fácil na hora de cozinhar. E aqui em cima, ficou a nossa tempereira. Então, a gente tem uns temperinhos aqui, e aí ficou assim, essa parte do fogão. Acendeu aqui a luz, pra ficar mais claro, pra vocês verem os detalhes. Tá chique, hein? Olha a luz aí, ó. Bom, aqui é um charminho nosso, é o nosso topo de bolo do nosso casamento, né? Então, como nós somos escaladores, aqui a minha sapatilha, o João segurando ali uma corda, enfim. É um charminho que a gente colocou. Seguimos aqui pra parte de cima ainda. Aqui a gente fez um armário, cabe tudo. Tem alguns sacos aqui de meia, né? E aqui a gente... A gente tá no verão, as roupas de frio estão tudo aqui dentro, porque ele é super espaçoso, ele vai até lá na frente, então ficou um armário bem grande, ele vai lá do canto até aqui. Aqui a gente fez uma janela, que na verdade acaba sendo uma... Seria uma passagem de emergência, porém a gente usa muito essa passagem aqui, né amor? Quem sabe faz ao vivo. Passa aí pra gente ver, amor. Não, vou passar agora não. Passa aí pra gente ver. Então, e aí aqui ainda vai vir uma cortina, como a gente disse, nossa casa ainda não tá 100% pronta, então ainda faltam alguns detalhes. Seguindo do lado do fogão, deixa eu passar pro outro lado. A gente tem aqui a nossa pia, né? Que a gente colocou uma pia de inox, né? Então, e a gente comprou isso aqui, que gente, cara, quem mora em motorhome, tem pouco espaço, isso aqui é ótimo. Ele serve pra ser escorredor de louça, ele serve pra ser... pra lavar vegetais, enfim, ele é super, tipo, você guarda ele onde você quiser. Prático, obrigada, amor. Essa aqui é a nossa torneira da NASA, né? Então, a gente escolheu ela... Vocês vão ver bastante tom preto, assim, que é mais neutro, que a gente colocou na casa. Então, a gente... Ela foi um achado, né? E ela é daquelas que a gente puxa, né? Pra poder lavar a pia toda, tal, ela volta. Ela é monocomando, então ela tem água quente, e tem água fria, e também a gente consegue mudar como que a água sai. E a pressão é boa, viu, gente? É ótima. Bom, aqui a gente tem o nosso detergente embutido, né? Então, você aperta aqui, sai o detergente. É... Funciona, hein? Aqui a gente fez um lixo embutido, também, né? Então... Amor, faz um favor, acende a luz ali pra gente. Ah, claro. Tem uma luzinha no fundo, Colocamos uma luz de lede aqui no final. Olha! Que dá um charme. Então, nosso lixo embutido, do lado do lixo a gente tem um filtro, né? Que a gente colocou aqui, depois a gente, enfim, a gente colocou um filtro aqui, aqui, um papel alumínio e papel manteiga, que é o que mais a gente utiliza no nosso dia a dia. Os armários de cima, que são as nossas dispensas. Então, aqui a gente separou, sendo um lado café da manhã, lá atrás a gente fez uma prateleirinha, tipo, eu acho que é isso daqui. Fez uma prateleira pra gente poder aproveitar mais o espaço. Comida aqui não falta, né, gente? Até acender a lanterna aqui pra ver se melhora, que tá meio escura. Então, aqui é a parte do café da manhã e aqui a gente colocou a parte do... Olha a pinga aí, minha gente! Isso aqui é só passar a parte da comida, né, João? 51! Olha eu virando a 51, tipo, é água! E aí a gente tem um filtro de água eterna, que nunca cabe. Então, aqui a gente tem a parte da comida, né? É uma bagunçadinha assim, mas a gente se encontra. É uma dispensa muito grande, cabe muita coisa assim, surpreendeu a gente. Tem a nossa fruteira que a gente ama muito, 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 né, amor? Ela é super eficiente. Quem viu lá no Instagram o dia que a gente instalou, a gente falou que ia falar se fosse boa ou não, então ela é ótima. Ela não balança, não estraga as frutas, enfim, foi perfeita. Aqui embaixo, então aqui ficou um balcão com espação, né, pra gente poder utilizar. Pra cozinhar. Pra cozinhar. Aqui a gente tem uma janela da cozinha, que a gente colocou uma redinha com velcro mesmo. A gente comprou o velcro e a rede levamos pra costureira. Aqui embaixo, nós temos nossa geladeira. Nós colocamos uma trava de criança aqui do lado, porque a gente já filma aqui, Mojinho. Uma trava de criança, porque a gente já teve o perrengue de abrir... Faz a curva... Ah, é. É só alegria, emoção, gente. E ela é uma... Tá arrumada a geladeira? Tá. Abre ou não abre? Abre. Ela é uma geladeira super, hiper, mega espaçosa. Então, cabe muita coisa nela. Carregada, gente. Carregada. O pessoal gosta de comer, né? Já reparou, né? Bom, como vocês podem ver, eu comecei apresentando de baixo pra cima e agora eu vou descer de novo. É... Aqui ficou um armário grande, porque aqui a gente tem... A gente colocou um gaveteiro de plástico e ali atrás tem um botijão de gás e atrás do botijão de gás tem o aquecedor de passagem, que é o que esquenta pro nosso banho. Como... Pra gente não ficar... É... Ficar um espaço em vão, né? Como um motorhome a gente precisa aproveitar todo o cantinho, a gente aproveitou esse espaço, que é o espaço da pia, pra colocar desodorante, escova de dente, coisas que a gente usa no dia a dia, sabonete, enfim. E bom, pra finalizar a cozinha, né? A gente não poderia deixar de falar desse papel de parede lindo, maravilhoso, que é da Dona Cereja. Então, correm lá no site deles. É perfeito. Ele é lavável, então você consegue... Sujou, você consegue passar um paninho com um sabonete neutro e limpar. E desse lado também a gente colocou na cor azul. nesse lado também a gente colocou na cor azul, que é o mesmo azul dos quadradinhos. Também forrando essa parede aqui, que é a parede do lado do banheiro. Bom, aventureiro. Saindo da cozinha, a gente vai direto para a sala aqui do lado, né? Como fosse muito longe. Mas na sala a gente colocou um espelho. A Bianca me encheu o saco pra pôr esse espelho. Não olha assim pra mim não, mas eu te amo, tá? Mas deu certo, gente. Ficou muito bom o espelho. Acho que encaixou aqui perfeitamente. Vi, eu tenho boas ideias e as meninas vão me entender, mulherada aí. A gente precisa de um espelho em casa. Ficou um espelho super grande. Dá pra super se ver, ó. Virando aqui eu vou fazer a luzinha pra vocês verem melhor. Ficou o nosso armário da cozinha, então a gente guarda aqui todos os nossos nossos copos, nossas louças. nossas xícaras. Tato copos, xícaras, topo aéreos. Tudo. E ficou um espaço bem bom também. Fiz um andarzinho a mais. Vou fechar aqui pra continuar apresentando pra vocês. Aqui do lado ficou o nosso controlador de carga e aqui dá pra gente ver quanto que a gente tem de água disponível. Tá aí quase cheio. Tão três quartos, né? Nossa caixa d'água, né? Exatamente. Nossa nossa almofadinha que a gente tem da nossa sogrinha aqui, lindão. Eu e minha Bia. Eu veio da minha mamãe. Aqui de baixo tem um sofazinho. Então aqui cabe duas pessoas. Ainda tá em fase de adaptação. A gente quer colocar uma mesa aqui. Não sabe se essa mesa vai atrapalhar ou se vai ajudar bastante. Se quiser deixar um comentário aí ajudando a gente. E o bacana aqui nesse banco, ó, temos cinto de segurança. Então eu instalei esses dois cintos pra viajar aí com a gente mais dois aventureiros. então fiquem aí convidados já quando vocês puderem viajar com a gente. Só vir que a casa é de vocês, tá, gente? É, né? que o sofá não tá pronto. Aqui vai vir uma almofada e a gente precisa comprar. Essas aqui são almofadas de... Essas almofadas são almofadas provisórias, né? É isso aí. Então essas almofadas não são permanentes. Então é só pra quebrar o galho enquanto a gente não manda fazer a nossa almofada. debaixo do sofá tem toda a nossa parte elétrica. Então eu só vou mostrar rapidamente pra vocês como é que tá essa parte elétrica e depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho. Mas tem muito fio. Resumindo. Tá tudo muito organizadinho aqui, gente. É 12 volts, 110 tá funcionando. E aqui embaixo ficou nossos botãozinhos onde a gente liga toda a parte da casa, toda a parte aqui 12 volts. que ele também vai sair no vídeo da parte elétrica, né amor? Então bora continuar aí pra mostrar a nossa mansão porque a gente Nossa suíte. Suíte, exatamente. É muito chique. É muito chique demais. Aqui a gente dá um pulo assim aí. Tamo na cama. Bagunçar a cama. Vamos apresentar a cama antes de bagunçar, né? Galera, a cama... Acende a luzinha do quarto, meu amor, por favor. Ah, gente, a gente fez... Como vocês podem ver as nossas luzes são independentes. Então a luz da cozinha liga em um interruptor, a da sala em outro e a do quarto em outro. Então... Tô com sede, tá? Bom, continuando então. Ficou uma cama. A cama ficou bem espaçosa. Pode ver. Tudo bem que eu não sou muito grande, né, gente? Mas cabe eu aqui esticadão, ó. Ah, tá de lado. Fica mais ainda. De lado eu consigo me esticar mais ainda. Lógico que ele não dorme de lado porque eu só... Eu durmo aí também, então... Então a cama ficou basicamente com 1,15 por 1,80. E aqui ficou... Pode abrir o armário, amor? Pode. Então só pra situar, galera. Aqui é o nosso armário que fica as louças. Do lado é o nosso guarda-roupa porque a gente já tá no quarto, né? Sim. Pode abrir? Bom, pode ser que caia alguma coisa, gente, mas é normal porque a gente mora em um motorhome e a casa se mexe. Ah, mas tá parada aí. Bom, ficou tudo arrumadinho. Aqui é o meu. Pra perceber, né? E ali é do João. Perceber o quê? Tem a mesma quantidade de roupa, quase. Não, é só as roupas coloridas. Ah, tá. Entendi. A roupa é mais cor única, né? Neutra. Aham. E aqui em cima, pra quem já viu, tá o nosso climatizador. É, pra quem ainda não assistiu a instalação desse climatizador, gente. Antes dele ser um climatizador, ele foi uma cachoeira. Ó, um chuveiro. Dava pra tomar banho aqui debaixo, né? Pra testar, pingava em tudo. E eu acho que é isso do quarto, né? É, a gente colocou esse enfeitezinho. Ali a gente tem uma tomada. O interruptor fica ali escondidinho. Isso, ali. A nossa parede que a gente fez, né? Com forro de pinos. É, foi feita a parede de forro de pinos e o teste também de forro de pinos. Esse efeito a gente fez também. Vai sair vídeo no canal mostrando pra vocês. Aqui a gente tem o adesivo também. O mesmo adesivo que a gente colocou aqui lá na frente. Esse adesivo, ele também é lavável. Né? Então, qualquer sujeirinha, você consegue passar um pano com um sabonete neutro aí. Um sabão neutro. Falando no sabonete toda hora. E agora a gente vai pra parte do... Do banheiro. Bom, e depois de conhecer o quarto, vocês devem estar se perguntando onde eles fazem as necessidades ou tomam banho. Essa portinha aqui é o nosso banheiro. Portinha não, né? Porque é bem grande o nosso banheiro, né amor? A gente aproveitou bem o espaço. É gigante o banheiro. Eita. Então, aqui tá o nosso banheiro. A gente acende a luz aqui em cima, uma luz de LED. Vem cá conhecer. Ah, deixa eu já mostrar daí. Não dá nem pra entrar, né? É, aqui fica o nosso porta-porte. Na verdade, o nosso porta-porte não fica aqui. Ele fica ali dentro. Eu vou mostrar pra vocês onde a gente guarda. Nós fizemos um deck, né? Pra preservar o ACM. Aqui fica o papo higiênico, mas na hora de tomar banho a gente precisa tirar. Então, são coisas que a gente tem que ir se adaptando aí no motorhome. Nosso chuveiro, então, a gente tira ele e toma banho com ele e tal. Então, ele é bem prático. Muito bom. Ele é monocomando também, então, pra cá ele é quente, pra cá ele é frio. É, nossa lixeirinha. E deixa eu mostrar onde a gente guarda o porta-porte. Deixa eu não abrir o chuveiro, amor. Mostra pra galera como é que funciona. Tá certo, tá de roupa. Ah, aqui a gente colocou um exaustor como o nosso banheiro. Ele não tem janela. É só ligar aqui. Aí a gente tem o exaustor funcionando e puxando todo o cheirinho pra fora. Bom, e o nosso porta-pote, pra gente guardar ele, a gente fecha a porta e ele tem um buraco ali dentro. E aí a gente coloca ele pra lá na hora que a gente vai tomar banho ou na hora que a gente estiver dirigindo aí com o carro, pra ele ficar guardando no lugarzinho dele. Então aqui pra vocês verem a nossa porta de correr, né, gente? Vou abrir e fechando. Aqui a gente colocou uma fórmica. Aqui o adesivo novamente, usar uma cereja. Aqui tem um velcro que a gente abre e fecha a janela e protege aí contra os mosquitinhos indesejáveis. A gente já colocou uma placa nossa. Então essa parte de branca, por todos os lugares que nós fomos passando, a gente vai colocar as lembrancinhas, né? Quando for pra Chapadas, Chapadas de Alapão, pra outros países, a gente vai colocar adesivos pra estar enfeitando toda essa parte branca e deixar a nossa van aí com cara a mais de casa. Casa viajante. Casa viajante, né? Então agora, gente, fica aí com as imagens da nossa van. Ficou muito bonito, muito charmoso mesmo. E bora aí colocar essas imagens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até que enfim a gente vai começar a nossa viagem, então não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, deixar o comentário e claro, gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Um beijo e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.